Algumas obras em Rolim de Moura estão inacabadas, causando alguns transtornos à população. Essa ponte, aqui na Avenida Porto Velho, que foi iniciada em 2017 para ser entregue em 2018. Até o momento, o que se vê é um abandono. O cenário é preocupante, com tantos objetos abandonados e equipamentos com água parada no local, propício para o mosquito da dengue. Um morador nos informou que já fez denúncia a respeito dessa situação ao município. Mas até o momento, nenhuma medida foi tomada. Quase toda semana, ele tem que esvaziar a bitoneira, abandonada, cheia de água, com medo da família contrair a dengue. Procuramos o secretário de obras de Rolim de Moura, Marcelino, para falar sobre o assunto. Aquela obra da Porto Velho, já fez uma ponte, não havia, vai fazer a outra ao lado. O prefeito vai lançar, dando ordem de reinício de serviço, no dia 22 agora. Ela está junto àquele pacote de obras, onde está aqui o asfalto da Corumbiara, o asfalto da Tocantins, da João Pessoa, a galeria da Tocantins também, da Fortaleza. Então, dia 22, o prefeito vai estar assinando ordem de serviço de novas obras e ordem de reinício dessas obras que já estavam licitadas. Então, dia 22, o prefeito vai estar assinando ordem de serviço de novas obras e ordem de serviço de novas obras que já estavam licitadas.